Música Velho casarão já quase tapera Da grande figueira sombrião no telhado Quem lembra dessa moda meus queridos amigos? Tô trazendo hoje o velho casarão Espero que todos gostem Não esquece de deixar aquele like E se inscrever no meu canal E agora chega de conversa minha gente Dê legal e tal Música 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 O velho casarão já quase tapera Da grande figueira sombrião no telhado Se ela falasse contava a história De quem me contou ao século passado Mas como sou neto de quem me plantou Eu conto a história Casarão amado Nas suas paredes Tem fundo de bala Das revoluções que a história fala Serviu de tristeira Da grande figueira sombrião no telhado O meu pai Cuidando da distância pela vida em tempo Meus dias foram embora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre trigeira Na frente o meu pai Se eu chamar Não tomava Comigo no copo O velho e talava Com a minha mão E o Deus Canta rolando Para me dormir Na sombra Da pequena Música Uma por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram Acabou a desgraça A vida grande Amabou a fumaça Meu pai Demonstrou Ter ficado A raça O meu velho avô Que brigava Nosso lindo Casarão querido Da grande figueira Ali fiquei moço Passei em paixão Meu pai me ensinou A ser bom cantador E o primeiro acorde E o primeiro acorde Dei no mareiro Depois veio a morte E levou o meu pai Saí pelo mundo Minha fama Quando eu me carmelho O velho casarão Volto pra contigo Toma no chão A grande figueira Quero minha paixão E pra minha alma O céu 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 O céu